E aí pessoal tudo bem com vocês? Pessoal olha só como que tá nossa criação de peixe olha só que lindo que tá isso pessoal Pessoal hoje eu quero falar com vocês a respeito das plantas nos sistemas Olha só pessoal esse aqui é o tanque dos lambarias Esse tanque pessoal tem aguapés nele para os lambarias estarem reproduzindo eles vão depositar os ovos nas raízes dos aguapés E vão estar concluindo o ciclo deles aí de reprodução O aguapé pessoal nesse tanque a maior função dele é essa é servir de base para desova dos lambarias Mas ele também purifica a água, retira metais pesados da água, ajuda a fixar as bactérias para fazer a limpeza da água Então ele tem várias vantagens o aguapé no sistema É um filtro risosférico de primeira qualidade pessoal Outro sistema com plantas que eu gosto demais pessoal é esse aqui ó É a cama de cultivo ó Olha só pessoal aqui eu produzo alimento ó São yame chinês Olha para você ver como é que essa água é nutritiva pessoal Aqui pessoal é areia, brita e muita minhoca Olha para você ver ó Eu coloquei essa planta aqui ó Olha como é que ela enraizou Ela vai brotando Olha como ela está verdinha olha Ela não está plantada pessoal Ela só está encostada na água ó Pensa numa água top pessoal Muito nutritiva para as plantas olha Esse sistema pessoal ajuda demais na qualidade da água Então pessoal se vocês tiverem um espaço Vocês podem estar fazendo uma cama de cultivo Pode estar fazendo um filtro risosférico Que vai ajudar muito na qualidade da sua água O meu filtro que faz a retirada da amônia pessoal É aquele ali ó Onde é que está o yame plantado Aquela cama de cultivo que faz todo o processo de retirada da amônia do sistema Eu já nem faço medições mais aqui pessoal Porque não é necessário Já tem mais de Ah tem mais de dois anos que eu não faço uma medição nesse sistema Porque sempre que eu fazia medição Estava tudo no mesmo parâmetro Então acabou que O sistema ficou equilibrado E eu não precisei mais de fazer E está aí o resultado ó Peixe de qualidade Água de qualidade Olha só que top que é E os bichinhos comem viu pessoal Come demais Olha só E aqui pessoal É sol pleno Bate sol nesse tanque o dia inteiro São lá para as De 15 a 16 horas que começa a dar sombra aqui nesse tanque E mesmo assim ó A água indo a água de qualidade E eu estou com o filtro ultravioleta desligado Para dificultar a visibilidade dos pássaros né Que eles acabam comendo os alevinos dos peixes E fica uma água mais nutritiva para os alevinos se desenvolverem também ó Esse é o resultado pessoal Olha que sistema bem equilibrado Se vocês tiverem alguma dúvida aí pessoal Pode estar perguntando a vontade tá Eu respondo com o maior prazer Olha como é que a raiz dos aguapés ficou limpa pessoal Ela não acumula sujeira ó Porque a água do sistema é limpa Quando você tem aguapés do sistema que fica acumulando sujeira pessoal Porque sua água está muito suja Então você tem que melhorar os seus filtros ó Os meus filtros ali ó funcionam super bem E ele é praticamente um decantador A sujeira mais pesada vai acumulando fundo E assim vai todo o processo de filtragem do tanque ó Olha só gente ó Ah pessoal antes que eu me esqueça Um dos problemas das plantas é que você vai ter que fazer reposição da água com mais frequência Porque elas absorvem muita água pessoal Elas absorvem a água e ela evapora pelas folhas e acaba que o consumo de água aumenta Às vezes o seu tanque tá evaporando a água e você não sabe o que tá acontecendo Você acha que tem vazamento mas não Pode ser as plantas Se você tiver uma quantidade muito grande de plantas Pode ser isso que tá acontecendo Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal Fiquem todos com Deus Compartilhem bastante aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau